Olá meus amigos, um grande abraço a todos. Vamos hoje dar mais um passo no mundo encantado dos drones? Hoje na coluna nós vamos fazer um box raiz de um drone Racer raiz. O Wizard X220S. Olha aí. Muito obrigado para você que acompanha aqui os vídeos da coluna drone. Obrigado para você que é inscrito. Pessoal, eu quero agradecer muito, muito mesmo para todos os nossos inscritos, para toda a nossa audiência que acompanha aqui os vídeos da coluna. Olha, a coluna tem crescido mais rápido do que a gente imaginava. A gente já quer agradecer porque afinal de contas o pessoal é um trabalho com muito carinho, um investimento forte, pesquisa. A gente tenta, embora seja simples o formato do canal e tudo mais, mas é uma opinião extremamente sincera de um consumidor como você que está assistindo a coluna. Uma opinião que a gente gostaria, por exemplo, de ter tido quando começou a ir no mundo dos drones. E é esse o nosso objetivo. Ok, pessoal? Então, a gente quer agradecer muito para você que é inscrito aqui na coluna. Também fazer um convite. Por favor, se você ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo aqui na coluna. Toda semana, inclusive durante a semana, em dias esporádicos, tem vídeo novo aqui no nosso canal, certo? Hoje, pessoal, é o seguinte. Nós estamos aqui com o Wizard X220 S. Essa maquininha aqui, pessoal, é aquilo que a gente pode chamar de drone racer raiz. Ele é projetado para a corrida. Ele é pensado para isso. A gente vai ver aí no decorrer do vídeo que as características dele justificam esse nome. E é uma opção muito, muito bacana. Porque era uma versão, o Wizard X220 S é a versão prontíssima para voar. Por quê? Acompanha o drone, a bateria e também o rádio. Vem o rádio FlySky FS6 aqui dentro. Ou iRange, como está aparecendo aqui. É a mesma coisa, tá? É só um rebrand, beleza? Bom, é o seguinte. Preço, quanto foi pago de taxa e as características do drone, tá? Como ele é um pouquinho mais complexo, é interessante falar de alguns pontos específicos, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o unboxing aqui da máquina, certo? E depois eu vou passar mais ou menos aí uma semana, tá? Eu vou parar o vídeo. Passar mais ou menos aí uma semana. Depois eu vou voltar e mostrar e falar as características como vocês já estão acostumados a ver aqui na coluna, tá? Full in depth. Beleza, então, vem nessa caixinha aqui, bem interessante, uma caixa pesada, tá? Pesa aproximadamente aí uns 800, pelo menos aí um quilo, mais ou menos. Ou mais. Eu não cheguei a pesar, tá? Mas depois eu falo pra vocês, tá? Vem nessa caixa aqui e compramos lá na Banggood, tá? Adquirimos na Banggood, beleza? Bom, basta você tirar aqui, ó. Tem aqui uma proteçãozinha, um laque, como eu já disse. Vou tirar aqui o laque. Bate aí na câmera. Vem essa... Bem aconsoadinho, tá? Essa parte aqui é a parte superior, como eu já percebi agora aqui. Apesadinho, viu? Tem mais o quilo disso aqui. Bom, puxa aqui, ó. Só um detalhe, tá, pessoal? Eu... Esse drone aqui, o Wizard, eu vi... Eu tive a oportunidade apenas de ver ele voar. Na mão de um cara que é voa pra caramba, a Drone Racer. E... Tirou água do drone, impressionante que ele fez com o drone. E eu achei interessante pra trazer aqui pro canal também, tá? Então, hoje, vamos mostrar aqui pra vocês. Bom, já adiantei, montei um Quick Start Guide, tá? Que são informações aqui. Deixa eu ver. Legalzinho. São informações pra você fazer aí o setup inicial, sem problemas. Padrão e e-team, tá? Bem legal. Gosto muito dos manuais da e-team. Tô vendo aqui que chegou aqui, veio um monte de hélice, beleza? São hélices diferentes, né? São hélices que não são rosqueadas, né? Você tem uma porta pra você prender as hélices, tá? Veio também um carregador, belezinha. Carregadorzinho com esse tipo de plug aqui. Uma outra coisa, pessoal. É, como quem já conhece o canal sabe, eu não curto muito fazer unboxing, tá? Eu não gosto de chegar assim e descobrir as coisas na hora. Eu gosto de pesquisar, conhecer as peças, saber cada coisa pra depois mostrar pra vocês, tá? Mas hoje é uma exceção porque achei muito legal trazer aqui pra coluna um drone racer raiz mesmo, certo? Bom, veio aqui então um rádio... Isso aqui é um Flysky, né? Um FS6 com um diferentinho aqui, a... Um formatinho aqui do layout, sem maiores novidades. Essa versão é a versão Ready to Go, né? Ou seja, você precisa somente do seu óculos FPV, pessoal. Somente, somente, somente. Olha que legal, cara. Você nem pode começar. Uau, o carregador, certo? Que ali é só a fonte do carregador. Carregadorzinho pra bateria, deixa eu ver... 4S? 4S. O que mais, o que mais? Isso aqui é um suporte pra você colocar sua câmera, sua GoPro, sua... Tem uma infinidade de câmeras aí que você pode colocar aqui. Infinidade não, né? Porque... Bom, uma bateria também. Tem uma bateriazinha de 1.500 mAh. De 75C desescarga, ou seja, já é uma bateria preparada aí pra drone racer. Legal. O que que é isso aqui? Ah, isso aqui são forca-gatos ou fita Hellermann, tá? No problem, que nós temos aqui também. Uma antena pagoda, estilo pagoda. Depois a gente vai mostrar essa antena em detalhes. O que mais, o que mais? É um... Soft mount, não é? Isso aqui é... Não, isso aqui é... São EVAs com... Com fita dupla face. Vem 4 EVAs. Provavelmente deve ser pro trem de pouso. ou melhor para colocar embaixo do motor para o pouso duas chaves allen, chave de boca na verdade são chaves de bocas em fibra de carbono, muito legal gostei, o que mais, o que mais, deixa eu terminar uma coisa aqui não, bastante parafusos vamos depois descobrir para que serve, aonde vai colocar esses parafusos esses parafusos aqui são dois pretos e dois cinza são para os motores são parafusos diferentes também, vamos mostrar daqui a pouquinho para vocês o que mais, o que mais, e o drone uau, que maneiro, olha puxa, eu tinha visto a versão mais simples dele que é a 220, essa aqui é a versão 220S S de Special, muito bonitinho, a cor bem bacana olha que legal gente curti, curti já de cara, tomara que eu também fico impressionado eu não sou um bom piloto de racer, já vou deixando de cara aqui, o meu estilo de voo é um pouco mais tranquilo, um pouco mais simples mas, vamos ver né, vamos ver olha que legal gente, olha 4 milímetros aqui de espessura aqui do plate, muito bacana certinho então, bom então pessoal, é o seguinte, eu vou dar um pausa aqui no vídeo e na semana que vem, hoje é terça, terça-feira então, na próxima terça-feira, eu vou dar start novamente aqui no vídeo, para mostrar aqui em detalhes para vocês, tudo sobre o o Wizard X 220S bom pessoal, é o seguinte, preciso confessar para vocês, eu falei que ia demorar mais ou menos uma semana para poder voltar aqui e falar sobre o drone, fazer as impressões que eu tive sobre o drone, mas eu não aguentei dois dias, dois dias depois que eu fiz a primeira parte que vocês acabaram de ver, eu acabei vindo aqui e fiz vários e vários voos né, comprei duas baterias, na verdade comprei uma bateria a mais né, que já acompanha uma então comprei duas, agora tenho duas baterias e aproveitei para fazer vários e vários voos tá, para conhecer um pouquinho melhor, mas tem um pouco mais de intimidade aqui com o Wizard X 220S tá só lembrando tá pessoal, existe duas versões dessa máquina aqui, a primeira versão é a X 220, sem um S de Special Edition ou então de Sport, sei lá essa primeira versão, a versão mais antiga, ela tem algumas características né, por exemplo, na primeira versão os ESC não são ESC 4 em 1, são ESC em cada um dos braços além disso, além disso, a antena é aquela antena do tipo Porsche, aquela antena reta, não é, onidirecional o receptor, o receptor é um receptor daqueles maiorzinho né, não é o mini igual está aqui, já já vou mostrar para vocês a câmera, a qualidade da câmera é muito inferior a essa daqui, pelo menos que eu percebi, a essa daqui que está acompanhando esse drone também, também vem uma bateria não de 4S igual veio no X 220S, é uma de 3S que acompanha o drone, certo e também não tem nem buzzer né, e nem a OSD, beleza? bom, seguinte, uma outra coisa que eu preciso falar pessoal, é o seguinte, essa máquina aqui, o Wizard 220, ela não é um brinquedo, certo? ela não é destinada para quem está começando, e menos ainda para quem quer o seu primeiro Drone Racer, tá? ele é muito forte, ele é muito rápido, tá? então é interessante que você tenha outras opções né, você comece aí com outros drones um pouco mais pequenos, um pouco menores um pouco mais lentos né, ou então um pouquinho com menos força, certo? como por exemplo, o PC-30 Battler, por exemplo, tá? um dos exemplos aí que eu posso dar para vocês, tá? então é, essa daqui seria o, a categoria assim, um drone, por ele ser, extremamente, true, ready to fly né ou seja, ele, ele é um pronto para voar de verdade porque ele acompanha, nem do drone acompanha a bateria e também o rádio você só precisa somente do seu, do seu óculos, tá? nessa versão aqui, você precisa somente do seu óculos então, por causa disso pessoal, por ele ser um drone muito rápido e pesado é interessante que você não queira, por exemplo, sair voando com ele pela primeira vez num Drone Racer dessa categoria, tá certo? então vamos começar a falar então, sobre os itens principais aqui que acompanham o kit o carregador, tá? o carregador normal, como a maioria dos outros drones, tá? não vem adaptador para esse carregador pulgou aqui, mais ou menos, pelo menos que eu fiz aqui as cargas demorou quase duas horas para carregar essa bateria de 4S com esse carregador, tá? nesse caso aqui pessoal, eu fiz apenas uma carga só com ele, tá? os outros foram todos usando carregadores inteligentes, tá? não é recomendável você utilizar esse tipo de carregador aqui que acompanha beleza? ele só manda por mandar mesmo mas, como você entra nesse tipo aqui, nessa classe de drones com certeza você tem que ter um carregador inteligente como nós já mostramos inclusive uma versão, uma opção muito barata e bem conhecida de carregador inteligente que é o iMacs, tá bom? o rádio o rádio é o famoso Flysky FS i6 só que esse aqui é uma versão diferente é a versão, diferentemente da versão que a gente já mostrou aqui no canal que é aquela versãozinha que eu já fiz review, já mostrei as principais características dele ele tem o X aqui, o X, né? por quê? porque esse carinha aqui, ele é configurado para até 10 canais o outro é 6, esse aqui 10 canais, tá? eu queria um pouquinho diferente aqui o layout, tá? porque para você deixar as principais funções do drone ativos, né? você vai usar pelo menos aí uns 8 canais, pelo menos, tá bom? então é um Flysky FS i6 X normal, tá? bem fácil e simples de usar a bateria, a bateria que acompanha aqui o drone é brandeada pela própria Yashine é uma bateria de 1500 mAh de 75c de descarga ou seja, ela entrega uma boa quantidade de descarga, né? é uma bateria de 4s o que dá um fly time, pelo menos nos voos que eu vou um pouco mais light que eu fiz aqui eu cheguei a 5 minutos ainda deixando aí com uma boa sobra de energia, né? de carga aqui na bateria, tá bom? bateria de 4s, tranquilo como eu falei, eu comprei mais uma, então eu tenho duas a bateria, a outra bateria, apenas para esclarecer eu comprei na Aliexpress enquanto essa daqui eu comprei, veio junto com o drone, tá certo? o único senão que eu concordo com praticamente 90% do pessoal que já fez review com essa máquina é a bitola usada nos fios aqui inclusive no último voo que eu fiz com esse 220S eu percebi até que o cabo da bateria estava quente, né? não sei se os outros já aconteceram isso, mas principalmente na hora de andar um punch pode ser que você exija muito a corrente fique muito alta e tudo mais então ficou até a bateria, o cabo da bateria ficou quente tá? bom, e o drone, certo? olha, achei o design dele muito bonito realmente é muito legal porque que nós resolvemos trazer essa máquina aqui diante de tantas e tantas outras opções porque nós queríamos um drone racer um pouco maior tá? da categoria 220mm, tá? nós queríamos também um drone que tivesse mais ou menos ali a cara de um drone do pessoal da DRL, né? que é a drone Race League, né? é um campeonato de corrida de drones real, efetivo, né? é profissional, certo? então ele é meio parecidinho aí com os drones da DRL, tá? então, além disso, ele é muito bonito mesmo eu achei muito bacana essas cores que eles utilizaram pra esse drone aqui, beleza? beleza primeiro, então, vem aqui esse mount aqui, né? esse suporte aqui, pra... você pode utilizar, por exemplo, pra esse suporte, pra essa máquina aqui uma ranking 3, ou então uma... uma ranking 3, ou então uma GoPro section tá? ela fica mais ou menos uns 30 graus aqui de tilt que permite aí você fazer uns vídeos bem legais aí com a sua GoPro, por exemplo tá certo? pra prender ela, tenha lá umas... uns enforca gato, né? umas fitas Hellerman você passa aqui embaixo, tá bem presa, tranquila, beleza? bom pessoal, é o seguinte então agora, do jeito que vocês gostam aqui, bem de pertinho, bem de close esse aqui, o... é um drone com fibra de carbono, né? a wheelbase de fibra de carbono como eu já falei, 220 milímetros, né? de... de wheelbase bem resistente, embora tem bastante eu notei aqui uma quantidade grande de parafusos tem muitos drones, pessoal, dessa classe que é uma peça só muito delícia mas eu vi que é bem resistente mesmo bem fixo, bem preso, tá? a... o carbono utilizado é da classe 3K de 4 milímetros, ou seja, o carbono é muito resistente porém, né? vocês reparem aqui, ó o carbono usado aqui nos plates, né? o que confere rigidez estrutural para a máquina é muito fininho eu usei aqui um paquímetro esse frame aqui superior esse plate superior aqui chegou a 9 décimos de milímetros ou seja, não chegou a nenhum milímetro de distância... de espessura tá certo? então, eu também recomendo aí junto com os colegas que já fizeram review dessa máquina é interessante você comprar pelo menos mais um platezinho, né? o superior pelo menos aqui que você vai precisar porque esses drones aqui, galerinha é feito... foram pensados e feitos para bater mesmo dar crash mesmo, tá? por isso que eles são tão reforçados certinho então? bom... o... o peso o drone, ele pesa 356 gramas sem a bateria, tá certo? a bateria, ela é... por ser de 4S ela é uma bateria que pesa 177 gramas, né? dá mais ou menos aí 433 gramas no total nesse caso aqui desse drone, pessoal o... você tem que cadastrar esse drone no site da ANAC, tá certo? pô, mas não tem número de série geralmente o pessoal pergunta bastante, né? não tem número de série é um drone... que são... são drones que muitas das vezes são montados como é que eu faço? pessoal, eu entrei em contato com algumas pessoas que trabalham inclusive na ANAC eles orientaram o seguinte, né? você na... no campo do número de série lá que tem no site da ANAC você coloque um... ou um número de série que vende alguma das peças, né? se tiver... nesse caso aqui não tem ou então você coloca o número de série fictício, né? pelo menos pra você ter um cadastro, tá? pelo menos, beleza? porque o número de série é apenas mais um... mais uma forma de identificar a sua aeronave beleza? e não a única uma outra forma de identificar a aeronave é justamente pela... pela cor pela classe pelo peso e tudo mais certinho então? uma dica interessante pra vocês motores os motores os motores são o 2206 tá? são motores de 2206 de 2000 e... cadê? 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 aqui ó... 2300 KVs, tá? são muito melhores do que a outra versão a versão 220, né? que é a versão do irmão mais velho do... dessa máquina aqui muito mais bem... é... pelo menos os... os filamentos lá dentro, né? o cobre lá tá bem mais... é... tem um pouquinho mais... não tá tão... não é igual um Emax por exemplo mas... tá bem melhorzinho do que a outra versão mais antiga e tem 100... mil e cento... mil e cem... gramas de empuxo, tá? uma coisa que eu também concordo com o pessoal é o shaft dele aqui, né? que é o eixo aqui que é muito fininho pra essa classe aqui de drone é muito... é... você vê que é muito fininho aqui o... o eixo do... do motor por que que eu tô dizendo isso? porque é o seguinte pessoal esses drones aqui eles batem muito, tá? eles caem muito numa pancada por exemplo assim, né? você acaba... é... é... você acaba tendo um amassamento ou então o entortamento do... do eixo aqui então a hélice vai começar a... a hélice vai começar a girar assim vai provocar... é... é... pode provocar por exemplo o efeito gelo, né? da... na câmera, né? quando você vê aquelas imagens assim parecendo... é... é... gelatina, né? gelatinosa provavelmente o eixo do motor aqui do seu drone está amassado ou... falta de balanceamento das hélice nesse caso aqui é difícil ter esse balanceamento de hélice, tá? então é mais questão mesmo da... do... do eixo que está a maçã falando em hélice deixa eu pegar aqui as hélices são hélices de 5 polegadas tripar e eu achei muito interessante uma coisa aqui que eu quero deixar... mostrar aqui um... um detalhe se vocês repararem aqui pessoal ah... deixa eu dar um zoom aqui se vocês repararem aqui na hélice olha que interessante aqui e... ele tem aqui uma espécie de um... 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 da hélice, porque essas hélice giram muito rápido, e hélice que gira muito rápido, principalmente quando ela é tripá ou quadripar ou pentapá essas hélice giram em uma velocidade tão alta, que uma pá começa a atrapalhar a performance da outra então você tem esse pequeno detalhezinho aqui já permite fazer com que a hélice em altas rotações, principalmente na hora que você dá um punch não perjudique a qualidade o impulso necessário para uma recuperação por exemplo, de uma queda ou de uma partida no solo para colocar as hélice é bem simples, basta você pegar aqui a hélice lembrando que elas sempre vão girar para dentro do eixo longitudinal do drone com essa daqui vai girar para cá essa aqui vai girar para cá beleza? então sempre o eixo longitudinal você vai colocar a hélice aqui e ela não é encaixada ela é rosqueada tá vendo? encostou aqui na base beleza? não aperta muito não precisa apertar muito pega aqui o nut ou a porca ou a porca a porquinha e rosqueia ela rosqueou? depois você vai pegar aquela chavinha de boca lá colocar aqui e dar um aperto final lembrando pessoal não aperta demais porque se você apertar demais muito forte mesmo a hélice ela trinca no eixo aqui por excesso de força até por excesso de pressão tá? além do mais nem precisa né pessoal afinal de contas o motor gira para um lado e essa porquinha aqui ela rosqueia para o outro então se o motor está girando está cada vez apertando a tendência de apertar mais certo? muito bem que mais? que mais? vamos falar então vamos passar para dentro do drone o drone o X220S ele roda uma controladora olympus F4 e ela é equipada com barômetro e OSD tá certo? dentro dessa controladora também tem os ESCs são ESCs tem uma pilha aqui de temos os ESCs na parte inferior se eu achar a foto eu vou colocar aqui para vocês os ESCs na parte inferior e a controladora aqui também no centro aqui nós temos a entrada para configuração a entradinha de USB e aqui é uma entrada de cartão de memória tá certo? deixa eu colocar de novo e eu colo beleza? esse drone aqui diferentemente do que o irmão dele que tem ESCs dedicados são 4 ESCs em um só 4 em 1 roda BL-HELI certo? e são ESCs de 30A com um PIC de 35A ou seja uma configuração até que legal lembrando que esses ESCs aqui eles aguentam até 5S o motor também suporta 5S o que permite com que você possa usar baterias um pouco mais forte embora que 5S pelo que eu já percebi aqui em outros revios do pessoal fica muito pesado o drone fica pesado ou seja acaba não compensando 3S o drone fica muito lento como eu já tive oportunidade de voar o irmão mais novo dele o mais velho dele no caso realmente fica bem ruim de você colocar um 3S 4S é o ideal tá bom o que mais que mais o VTX o VTX ó esse aqui é diferente da maioria que a gente mostra aqui no canal o VTX ele fica aqui dentro na verdade é que tá aqui ó vocês podem ver tá então tá aqui dentro o VTX e aí tem o conector da da antena aqui certo então tem um cabinho que liga um até o VTX até a antena uma outra coisa pessoal como eu vou eu tenho intenção de ligar ele daqui a pouco só me mostrar aqui os LEDs aqui a fresculada dos LEDs toda vez pessoal toda vez mesmo que você pegar um drone como esse aqui tem um VTX mais forte tudo mais nunca 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 ligue sem a bateria ou melhor ligue a bateria sem a antena tá queima o seu VTX se você fizer isso certo então como eu já geralmente faço assim peguei o drone vou com a intenção de voar já coloca antena tá pra não ter perigo o VTX dele é um VTX que tem 25 25 200 em 600 miliwatts tá aqui a configuração eu tava procurando aqui é meio difícil mostrar pra vocês um botãozinho mas tem um botãozinho aqui onde você aperta esse botãozinho e aí você segura durante mais ou menos quatro segundos vai aparecer lá no VTX um risquinho significa 25 miliwatts dois risquinhos 200 miliwatts três risquinhos 600 miliwatts tá certo eu recomendo sempre nesse tipo de drone por questão de quando você coloca 600 miliwatts só que de uma vez você tem um consumo maior né da bateria e também um aquecimento maior do VTX eu geralmente vou com 200 miliwatts sem problema nenhum tá certo bom aí passando aqui pra frente pra câmera a câmera é uma câmera se mostra né e e ela é uma câmera deixa eu tirar aqui pra vocês verem de 800 TVL tá e ela é só uma câmera aqui ela é power ela é P-A-L né não é M-T-S-C e ela tem uma lente 2.8 milímetros ela é bem melhor do que o irmão mais velho dele o X200 o X200 né é bem melhor aqui ó tem um gabarito aqui pra vocês indicando aqui o ângulo da câmera então você vai ajustar o ângulo da sua câmera e depois aqui ó você vai apertar um pouquinho mais o parafuso porque pelo mesmo voo que eu fiz aqui a câmera descia tá ela descia ela se mexia então dá essa apertadinha aí pra não ter problema tá lembrando que isso aqui é um race ele voa com velocidades maiores certinho aqui atrás nós temos umas triples leds né onde você pode configurar e um buzzer tá o buzzer quando vocês comprarem o X220 tem que configurar o buzzer lá no betaflight porque ele não ele não tá configurado tá certo então tem que configurar ele pra poder funcionar bonitinho aqui atrás nós temos um conector XT60 mais uma vez com os cabos muito fininhos tá os cabos de alimentação é muito fininho e aqui também da mesma forma da bateria também tava aquecendo bastante tá certo beleza então então é isso ah uma outra coisa também olhando aqui o VTX desse danado aqui ele tem ele tem até 72 canais ou seja dá pra você brincar com muita gente perto sem nenhum problema e esse rabinho aqui esse chicotinho que inclusive tem que dar uma ajustada nele aqui pra ficar mais embaixo ele não é muito bom ficar muito próximo de hérice esse aqui é o o receptor microrreceptor tá esse receptor aqui ele é um fsa8s tá ele é pra no caso usando aí ppm tá ou seja ppm é um cabo só um fio só pra que transmite o transmite o sinal de comando né ele também tem sbus que permite aí você fazer a configuração através de um cabo só diferentemente aqueles outros receptores maiores que você precisa um cabo por canal beleza então agora vou só dar uma ligadinha aqui pra vocês verem o drone ligando tá colo aqui a bateria deixar longe da hérice beleza então tá aqui embaixo então são os LEDs são todos eles vermelhos mais uma vez eu confirmo que ele é configurável e aqui embaixo são dois LEDs tem os LEDs dois LEDs vermelhos e dois LEDs verdes na frente beleza o que não seria não é muito isso é interessante LED pessoal nesse tipo de drone em caso de você cair no meio do mato à noite tá porque você tá usando óculos e obviamente com óculos você não consegue ver com tanta você não consegue ver o drone tá certo outra coisa também não tá usando muito não vai usar durante muito tempo o drone desliga a bateria tá porque esses 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 VTX aqui eles esquentam muito beleza bom moçada como o vídeo ficou um pouquinho longo então a gente vai fazer o seguinte no próximo vídeo nós vamos mostrar pra vocês as características aí de voo do EACHINE X220 S e também das considerações finais sobre essa máquina show de bola tá ok então fica o meu convite mais uma vez se você curte drones se você gosta do assunto por favor se inscreva toda semana a gente tem um vídeo novo aqui na coluna drone a gente se vê no próximo vídeo um abraço e aí e aí